Mamonas Assassinas estão aqui com a gente pra bater um papo. Tudo bom, tudo lindo, né? Cadê eu? Oi. Oi, mãe. Bom, na verdade tudo começou há muito pouco tempo, né? Não, só são seis anos. Seis anos? Mas desde então já era Mamonas Assassinas? Não, deixa eu contar. Inclusive nós temos uma fita aqui na casa como Utopia. Tem que ter um clipe aí. Eu não falo, ué, como não? Eu não tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho vergonha do meu passado, tá bom? Então fala. Inclusive, Cuca, tudo começou... Ah. Cuca, tudo. Tudo começou há seis anos atrás. A gente tinha um repertório de músicas sérias. Não, não. A gente tentava, pelo menos. Mas... Não tinha aquele repertório... Na verdade a gente sempre foi Mamonas Assassinas e a gente nunca sumiu. Ou seja, a gente tinha uma banda, a gente gostava do que fazia, a gente podia tocar. Só que a gente olhava pra mídia da época e tava para o nome de sucesso, legenda urbana e a gente queria ser igual a ele. Porque o pensamento de fora, a gente entendia que a coisa era assim. Como eles estavam fazendo sucesso, pra gente fazer sucesso a gente tinha que ser igual a ele. E nunca assumimos o nosso lado. E quando a gente resolveu assumir o que a gente era, ou seja, nada... Babaca mesmo, palhaço. A gente tinha um trabalho paralelo, engraçado. Paralelo. É porque o Lelo era uma sujeira. A gente fazia todos os trabalhos pra ele. O trabalho era todo paralelo. E a gente... Fala sério aí. Sério aí, rapaz. Não, é sério. A gente tinha esse trabalho mais de humor e tal, paralelo, só que a gente... Não era o que vocês gravavam, mas não. A gente tocava no ensaio, a gente brincava. Você tem uma ideia? Esse trabalho eu tinha como hobby do Menudo. Ele tinha como hobby do Batman. Rei que rei, cara. Ele tinha como rei. Não, a gente fazia porque a gente gostava, a gente se divertia. Mas já existia esse nome, Mamonas Assassinas. Não, era utopia. O Mamonas Assassinas surgiu de um ano pra cá, quando a gente decidiu mesmo trocar. Assumir esse lado engraçado. Assumir esse lado super engraçado. Você é um pouquinho convencido, além de tudo. Mas tudo bem, ele tem todo direito. Nós temos consciência que hoje a gente é o mais bonito, o mais engraçado e o mais modesto na praça. A gente tá de volta com o Top 20 do Brasil e eu tô aqui tentando continuar com a parada porque realmente esses meninos não são fáceis. E tá aqui comigo, Mamonas Assassinas. E olha, por incrível que pareça, eles são realmente engraçados. Espontâneos, né? É, eles são engraçados. Risos, risos. É de verdade, não é de mentira. Aqui eu vou fazer a pucarir pra vocês verem como a risada dele é linda. É, eu não acredito. Me perdi, virei alvo deles. Mas te conta uma coisa, vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido alvo. Não será o último. O que, acabou o humor? A 4 acabou? Você vai pegar o monomotor também? A gente vai, a gente vai agora tocar no interior e a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério do álbum. Esse álbum foi mixado em Los Angeles, certo? Denterprise. Denterprise. Foi. Foi uma sorte, assim, logo o primeiro álbum, se eles já conseguirem fazer um trabalho, isso foi legal. É, porque é aí que a gente vai catar um ponto que é o que pega pra gente. Embora, igual as pessoas dizem que a gente é mais uma banda engraçadinha ou isso, aquilo ou outro. E, na verdade, eles... Vocês são engraçados. Mas o detalhe é que a gente dá muita importância pro som, porque, veja, a gente não ia sair daqui pra até os Estados Unidos pra gastar uma puta de uma grana pra fazer uma mixagem no estúdio The Enterprise, que é muito bom. Nossa, que tanto é que a gente não existe, a gente não existe nada, né? Aqui, mas tem alguém investindo isso. Não, mas exatamente, uma multinacional jamais ia investir em dinheiro numa coisa que eles não acreditavam, que eles nem acreditavam. Um som, quer dizer, o nosso som é um som de qualidade, eu acho. Vocês acham? Minha mãe acha. A gente, tanto que a gente gravou no estúdio Bonadio, aqui mesmo, em São Paulo, em Trenenberg, e mixamos lá, porque... Nos Estados Unidos. E quem fez a mixagem foi o Jerry Mape, que fez o disco do Ozzy. E me diz uma coisa, quem foi o descobridor do Mamonas das Facinas? O cara que eu dei, falou, eles são bons, eu vou lá com a gente. Rick Bonadio. Rick Bonadio, nosso produtor. Nosso produtor empresário do Mamonas. Nosso reprodutor. Quanto... Quantas álbuns, quantas cópias já vendeu mesmo? 250 mil cópias. Ah, vai, fala sério. Tudo isso? É. Ah, o que que é? Não, não, é porque a semana passada era cento e poucos, vendeu 100 mil cópias. Mas ontem era 250, hoje já é 280, uma coisa assim. Família grande. Maravilha. E se não tá rolando nenhum problema sério, assim, com as vítimas? Tá, sim. Não. Assim, não tem nenhum português, nenhum não sei o que sabe. Não, não, não sei o que é. Muito bravo, processando vocês, nada disso. As pessoas estão entendendo a mensagem da música. Ó, tanto é verdade isso que a gente foi convidado, quer dizer, tá ainda, ainda, bem no começo da negociação, mas a gente vai pra Portugal fazer um show em Portugal, claro. Vocês vão abrir pro Roberto Leão? Nós vamos fechar o Roberto Leão e sair correndo de lá, com um monte de Manoel atrás. Pega esses meninos, pega os meninos. É. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver, a gente só quer dar diversão pro povo. Todo mundo tem motivo pra falar. Mas tem gente que fica meio... Você tem aquele mal-humorado que não entende, né? Mas as pessoas são falso-moralistas. O brasileiro tem muita gente no Brasil. Geralmente são aqueles que não conhecem o trabalho a fundo, que são os que metem o pau. Porque é lá no fundo, mas não é no fundo, bem na rapinha mesmo. Mas não tá rolando nenhum problema sério. Não, graças a Deus não. Fora os processos, não. Ó. É difícil falar sério. Não, graças a Deus as pessoas estão entendendo a mensagem da banda, ou seja, nenhuma mensagem. Acho que sim, né? Sabe por quê? Mamora das Assassinas está na primeiríssima posição do nosso Top 20 no Brasil. Só eu liguei 10 minutos. É uma melhor ideia. Valeu, mamãe. Valeu, mãe. Valeu, mãe. Fiquei convidado por Matão Soruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Neste raio de Soruba. Já me passaram a mão na bunda. E eu ainda não me enganei. Oh, Manuel, olha aqui como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão, um arrancou. E a outra que sobrou está doendo. Oh, Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta. Mais vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Neste raio de Soruba. Já me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Bá, do pé. Bá, do pé. Oh, Maria, essa Soruba me assita. Arribita, arribita, arribita. Então vai fazer amor com uma cabrita. Arribita, arribita, arribita. Mas, Maria, isso é bom que te exercita. Bá, do pé. Arribita, arribita. Manuel, que na cabeça tem que ficar. Largar de putaria. Vem cortar-lhe a polheria. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira. Solta, roda, vem. Neste raio de Soruba. Já me passaram a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. A gente acabou de ver Mamonas da Sarsila chegando na primeiríssima posição do nosso Top 20 Brasil esse final de semana porque você gosta e foi você que colocou. Minha mãe, né? Meu pai. Também. Com certeza os papais gostam bastante. Obrigado, pessoal. Depois a gente vai lá e paga vocês como a gente tinha combinado. Não, não é isso? Pera só um pouquinho. Quando terá o clipe novinho na nossa programação e aqui na Pará? A gente começa a filmar agora dia 2, dia 3, 4. Ele vai começar esses três dias. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Até o final de outubro. Acho que já tá rolando. O clipe vai ser muito legal. A música é Pelados em Santos. Música muito linda. É a música que vem de dentro. Essa música nossa ela vem de dentro. É como um peito, sabe? Ela vem com o livro e sai e é uma coisa assim espontânea e o público adora. Vocês sempre foram piadistas assim desde criança? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. A gente teve que aprender a falar primeiro. Desde que eu era infantil. É, eu acredito. Você é aquele cara que eu falei pra você que esqueceu a agenda? É. Não. Na verdade a gente a gente sempre foi aqueles da escola que a professora perdeu 300 dólares. A gente sempre foi aqueles que a professora perguntava não me lembra mas me perguntou sabe? Eu me mergulhei mesmo que é bem na rira. Não é engraçado é bobão. É, é bobão. É desde criança assim. É. Não é de proposta é natural mesmo. Beleza. Vamos falar um pouquinho de show que eu sei que vocês estão fazendo shows atrás de shows. É. Graças a Deus a gente está fazendo bastante show só esse mês a gente fez dois. show de quarta a domingo tem bastante show. É que a gente é bem burrinho assim a gente não consegue decorar a agenda pra falar mas o telefone pra show é 20366878. Então liga lá e chega de novo 011 você engoliu aí as últimas pá 011 microfone grandão 2036687 quem quiser saber sobre o show pode ligar lá. É, porque é isso aí. Tem uma agenda imensa eles não lembram não tem problema sabe se pode fazer também? Manda pra gente me consultizou ele. aqui no top 20 a gente sempre faz agenda no final de semana então você liga pra gente e a gente coloca todo final de semana agendinha de shows do Mamona vocês é? Obrigado então telefona passa as datas pra gente vocês vem casa não esqueça de telefonar pra gente é vai fazendo a parada top 20 fica por aqui você continua fazendo eu tô indo embora vocês ficam com Mamonas assassinas em uma palhinha valeu meninos tchau e aí toma mais um tanto quanto masculor ai com m maiúsculo vejam só os meus músculos que com amor contivei minha pistola de plástico em formato cilindro sempre me chama um becimo mais uma porta eu não sei quero chupar o meu bumbum era flácido ah eu não sei tequila que eu é ser a